DJ Patrick R, Ravavava Fica de 4 do quadradinho, vai cair de perna aberta Fica de 4 Fica de, fica de, fica de God Fica de, fica de, fica de, fica de accounting GANIBAL D.G. Patrick R R gustado Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta no colo do Vukimau Do Vukimau, do Vukimau A partir de agora, sequência PAU NO PIRIRI CANIBAL PIRIRI CANIBAL Fica de 4 do quadradinho, vai cair de perna aberta Fica de 4 do quadradinho, vai cair de perna aberta DJ Patrick R Rafa